Ok, então agora nós estamos aqui, nessa outra estátua aqui, em São José, ela fala e eu reproduzo aqui, porque ela fala baixo. São José é carpinteiro, com ferramentas, ela fala e eu reproduzo aqui mais alto. Você sabe que isso aqui é um serrote, aqui é um alicate, eu acho que é um alicate, aqui é um martelo, e aqui, você sabe quem é isso aqui? Isso aqui é um esquadro, é por isso que ela perguntou, vai fazer vídeo? Eu falei, eu vou fazer um vídeozinho curtinho, colocar aí para o nosso canal do YouTube. Não é pecado, quem quiser assiste, quem quiser comente, quem quiser curte, compartilhe, ninguém é obrigado, ninguém é obrigado a nada. E nós estamos fazendo um vídeo aqui, porque fizemos ali na outra estátua, que é Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Graças. E aqui é São José, então a gente fez um vídeo lá com ela, para ele não ficar com raiva, a gente vê o que está fazendo aqui com ele. E agora vamos entrar lá na igreja, vamos filmar lá dentro da igreja, mostrando para vocês que coisa linda. E eu lembrei aqui da música que tem, né? Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria, né? E nada disso, você só quis, como é? Quem cantar era? A Vanusa cantava isso, né? Meu bom José, você podia... Nem eu. Nem eu. Então, Sandra, está gostando aqui, como é o nome da igreja mesmo? É comunidade... Porque eu tenho que repetir, porque é outro vídeo. Será que você não entende? É Cristo Ressuscitado, né? Eu acho que é aqui o nome... Cristo Ressuscitado? É comunidade, né? Ok, my friends.